Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos de volta para o nosso encontro Estudando a obra da Joana de Andres Momentos com Joana Junto com os amigos Eduardo Araújo, muita paz a todos E a Mauri Santos, muita paz Que Jesus possa nos auxiliar para que hoje tenhamos A claridade do raciocínio, o fortalecimento emocional Para aprender com ela como lidar com o nosso descobrimento O autodescobrimento Porque quando ela vai narrar essas situações Cada um de nós vai se percebendo em algum nível Não é isso, Mauri? Perfeito Então hoje nós vamos dar início ao item Doenças físicas e mentais Eduardo? Então, capítulo 5, livro O Homem Integral Vamos aí ao tópico doenças físicas e mentais Joana de Andres vai dizer o seguinte A expressiva soma de enfermidades físicas e mentais Atesta que o homem é um ser inacabado A sua estrutura orgânica aprimorada nos milênios da evolução antropológica Ainda padece a fragilidade dos elementos que a constituem Vulnerável a transformações degenerativas É tecido que reveste o psiquismo E que através de seus neurônios cerebrais se exterioriza Afirmando-lhe a pré-existência consciencial Independente das moléculas que constituem a aparelhagem material A consciência na sua realidade é fator extrafísico Não produzido pelo cérebro Pois que possui os elementos que se consubstanciam Na forma que se lhe torna necessária a exteriorização Essa energia pensante, preexistente e sobrevivente ao corpo Envolve através das experiências reencarnacionistas Que lhe constitui processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos Até lograr a sabedoria Como consequência, faz-se herdeira de si mesma Utilizando-se dos recursos que amealha E deve investir para mais avançados lucros Etapa a etapa Então, Maria de Fátima Miranda A gente não pode olhar só como corpo material Somos espírito Na verdade a doença não está no corpo Está no espírito Lembrando sempre que o nosso corpo físico também está em processo evolutivo Ele é formado por princípios espirituais Que são as células Cada um exercendo função Que vai gerar um condicionamento Olha só Então o que ela diz aqui no primeiro parágrafo A expressiva soma de atividades físicas e mentais Atesta que o homem é um ser inacabado A sua estrutura orgânica Aprimorada nos milênios da evolução antropológica Ainda padece a fragilidade dos elementos que a constituem Resta ver o desencarne Tudo vira lama Agora nós ficamos observando Se nós formos observar Aliás, corrigindo Se nós formos observar o nosso corpo físico Vamos perceber a grandeza de Deus Porque ao longo de uma existência biológica Vestimos vários corpos No período de anos ele vai se transformando E essas células que compõem o corpo físico De acordo com o nosso comando mental Elas também vão evoluindo Quando nós vamos tomar um banho Fazer a nossa higiene E nos ensaboamos Ao jogar água Quantas células mortas caem ali? Quer dizer As vestimentas desse princípio espiritual Que microscopicamente é identificado como célula Porque É um raciocínio para a gente começar a refletir o seguinte O princípio espiritual Ele está vestindo a célula A célula é percebida no microscópio Mas o princípio espiritual não É verdade Então nós vamos Fazendo a nossa higiene Essa casquinha que cai É a célula morta Mas o princípio espiritual vai se agarrando A uma nova célula que o organismo vai formando Por isso a nossa responsabilidade Conosco Espírito Não é? E com o corpo físico Quem teve a oportunidade De chegar próximo do Chico Xavier Um homem que já estava muito idoso Quando eu o conheci Eu não tive essa alegria Pois é menino Nós tive Nós A mão do Chico Xavier Parecia uma almofada de cetim Que vibração E que maciez E ele foi um homem Que trabalhou normal Ele na infância Ele pegou pesado Sim Teve problema de saúde Por conta dos trabalhos forçados Que ele teve lá Num tecido Coisas assim Na fábrica Aí nós vamos Refletir O corpo de Jesus O corpo físico Que ele viveu Aqui na terra Não é? Cada célula Que compôs o corpo físico De Jesus E trazendo mais próximo Para nós O Chico Xavier Ele já é idoso Mas a pele dele Era de uma vitalidade Você ia ver a marca do tempo As rugas Mas a pele dele O tônus da pele dele Era de uma vitalidade Saudável Com aquela idade Por conta da mente dele Nós conhecemos No hospital de Curupaiti Uma ranceniana Que quem visitou o hospital Alguns anos atrás Conheceu Valentina Ela era de origem russa Toda quebrada Na cama Com osteoporose Os dedinhos dela Em forma de garra E sempre machucadinho Porque ela ficava ali Naquela cama E batia E sangrava Aquela coisa toda Mas a pele Do rosto Da Valentina Era um pêssego Uma ranceniana Que tinha uma pele Do rosto O nariz Deformado Por conta da cartilagem Que o bacilo Havia deteriorado Mas a pele Da Valentina Que pele Meu Deus O próprio Amazonas Hércules Quem conheceu A pele Do rosto Do Amazonas Hércules Então nós vamos Observar Como faz Uma mente sã Em um corpo Que está em evolução Ele vai migrar De um estágio Para o outro Mas ele não vai perder Esse comando De Esse aspecto saudável Que o espírito Que está vestindo ele Oferece Exatamente E a A mente A nossa mente Ela Nos ajuda Eu me lembro Que eu estava Ouvindo um Psicólogo dizer Que tudo que a gente faz A gente tem que Estar Com a visão Atenta Então ele diz Quando você for tomar banho E eu faço isso Quando a água Estiver caindo Sobre você Você agradece Então Quando eu vou tomar banho Eu fico Muito obrigado Minha irmã água Porque você está Mantendo a harmonia Porque é energia Água E água Nós somos 70% água Então Me harmoniza As células Íntimas Meu fígado Meu baço É Porque a energia dela Vai penetrar o perispírito Exatamente Ouvindo você falar Eu lembro de muitos pacientes Com comportamento neurótico Sobretudo mulheres Homens também Mas mulheres É bem característico Mulheres muito bonitas Muito bonitas Que se veem feias Que se sentem mal Consigo mesmas Que não conseguem Se olhar no espelho São magras E acham que estão gordas Então são os distúrbios Neuróticos Que vão dominando A mente da pessoa E provocando Provocando esse distúrbio Até incompreensível Para quem não é da área Porque você olha Para a pessoa Você fala assim Meu Deus Ela está enlouquecendo Você não se olha No espelho Não Ela se olha Mas ela não se vê Porque ela se vê Com as lentes interiores É impressionante O que a mente humana É capaz de fazer É impressionante Eu me lembro Quando eu Infartei E após Passado um período A gente fica com Sequelas mentais Entra assim Fica meio deprimido Aquela coisa toda E eu como gosto Adoro a Joana de Anjos Eu estava lendo Um livro dela E ela ensina Algumas técnicas E a técnica Que eu apliquei Em mim mesmo Foi a técnica Do espelho Então ela diz assim Quando você for fazer A técnica do espelho Você fecha a porta Para que ninguém Que olhe Diga que você é maluco E aí a técnica Você está Diante do espelho E você começa Primeiro se olhando Se observando E ao se observar Você vai vendo As suas rugas O pé de galinha Vai olhando O que você tem No rosto E aí isso Eu comecei a fazer Porque é uma técnica Que Denota dias Não é Você faz a primeira Como você já falou E já sai doutor E aí eu fui fazendo E fazia a pergunta Aquela Faça a pergunta Para você Por que que eu infartei No meu caso Foi isso Por que que eu infartei E olhando para o espelho Até que um dia Eu fazendo essa técnica Veio Do meu inconsciente Porque você guardou mágoa E é muito interessante Que quando veio Você guardou mágoa Na mesma hora Eu reagi Na mente Falei Não, não Eu não tenho mágoa Nenhuma Aí veio novamente Isso tem Você tem Você lembra daquele seu amigo Que disse que era seu amigo Fulano de tal E ele te traiu E ele te traiu Naquela situação Assim Essa outra Aí foi aparecendo Para mim As minhas mágoas Porque eu sempre Com uma pessoa Que não refletia Tem gente que fala Eu fico calado Então aquilo Então aquilo foi fazendo mal Dentro de mim E eu não percebia isso Então a técnica do espelho Muito interessante Eu coloquei para fora Muito interessante Coloquei para fora O que me gerou A mágoa E a mágoa Gerou um problema físico Que no meu caso Foi um infarto E eu me Vamos dizer assim Eu me libertei Me libertei Porque Hoje eu olho Para as mesmas pessoas E não sinto Absolutamente nada Com relação A ter uma mágoa A ter um Um sentimento negativo Porque eu aprendi Como você muito bem Falou anteriormente Que cada um é um Cada um está Num estágio De progresso E quando você Respeita isso E entende Você não sofre Então foi essa Minha Foi um aprendizado Porque as pessoas Dizem aqui Espírita não sofre Os espíritas sofrem Tanto como qualquer outro Sofrem Chora Mas A doutrina Nos coloca assim Diante dos problemas Bem educativa Para a gente poder Entender e solucionar Nós não somos Privilegiados Ao contrário Nós somos Testados Nós somos desafiados Diante da vida E daante Das situações Que nós estamos colhendo Muitas vezes Colhendo Porque plantamos E porque plantamos Se nós hoje Já trazemos A doutrina É para que você Compreenda E não fique Se martirizando É uma fase É uma fase Tudo vai passar Capa marrom Escuro E tinha fotos Minha avó Era analfabeta E ela O evangelho A adolescência A juventude A nossa rebeldia Aí eu falava Assim Jesus tem que ser Meu psicólogo E é interessante Você está falando Do espelho Na época Eu fechava a porta Do quarto Colocava um papelzinho Quando eu fui morar Em Maceió Fechada para balanço E quando as coisas Estavam muito ruins Dentro de mim Eu ia também Para o banheiro Aí Eu me dizia Se olhe Dentro dos olhos E fale Tudo que está Incomodando Muito interessante Porque eu não tinha Noção nenhuma De psicologia A Joana ainda Não estava tão Nem técnica No espelho Nem nada Pois é E eu me olhava Dentro dos olhos Eu falava Tudo que estava Me incomodando Aí depois Lavava o rosto Aí eu falava Todas as coisas boas E isso Foi um socorro Dos espíritos Pela mediunidade Depois eu pensava Nas coisas boas Porque eu nunca Ficava Nas coisas ruins Que eu havia colocado ali Depois eu me olhava Dentro do olho E fazia um trabalho De autoestima Falando de coisas boas Tal Tomava meu banho Saia Renovada dali Mas a técnica Era essa Do olhar no olho E aí é que eu volto A essa situação Que eu havia colocado Minha avó Porque quando Ela ia conversar Conosco O assunto Que fosse Ela não admitia Que baixássemos A cabeça Que era um contrário Porque tem pais Que na hora De corrigir os filhos Impunha a autoridade De forma tão arbitrária Por conta Da imaturidade Em lidar Com a criação Não é Com os filhos Que não admitia Que o filho Levantasse o olho A minha avó Era o contrário Na hora De conversar Conosco Ela Olha pra mim Olha dentro Do meu olho Pra falar qualquer coisa Ou agradável Ou desagradável Aqui Olhando no olho Com isso Ela nos auxiliou muito A desenvolver A honestidade Conosco mesmo E aí a gente Começa a se perceber De frente Você vai aprendendo A dizer não E sim A você mesmo Sabendo porque Precisa ser não E porque deve ser o sim Mas isso é aplicável A todas as idades De qualquer época Então o ouvinte Que estiver aí agora E sente conflito E tem angústia E sente-se oprimido Aprenda a se libertar Tire um momento seu Se olhe dentro Se olhe dentro Dos olhos No espelho Identifique sua dor Admita Eu estou sentindo isso Porque eu sinto aquilo Aquilo outro Eu estou sentindo isso Porque eu senti Eu estou me sentindo incomodada Porque eu senti raiva Porque raiva Ciúme Medo Irritação São próprios Do nosso estágio evolutivo Não queiramos fugir Dessa realidade Mas eu senti raiva Em tal momento Por quê? Porque fulano me incomodou Não Porque eu me incomodei Quando tal pessoa Agiu assim Sempre trazendo para mim A causa Que despertou Aquele sentimento Porque o outro Eu não vou poder corrigir Mas em mim eu vou Sem sentir vergonha Sem sentir medo Por isso a importância Do evangelho O evangelho É a bússola Que não nos permitirá Naufragar Porque Jesus Ele é o médico Ele é o amigo Ele é o terapeuta Que ele é mestre Ele é guia modelo Porque ele soube ser mestre Médico Amigo e irmão Se Jesus não tivesse vindo Na condição de médico Amigo Irmão Ele não seria guia e modelo Para nós Perfeito Perfeito E é muito importante A doutrina espírita Ela é uma coisa Muito complexa No sentido de que Muita gente não gosta Da doutrina Em função de ter que Se auto enfrentar Nós temos que nos enfrentar Então muita gente Prefere Dizer que Deus vai fazer Deus vai me ajudar Deus é que vai me salvar Quando a salvação Está dentro de nós Na mudança interior De atitudes Que nós temos E como o Eduardo falou Nós nos acomodamos E não queremos Alterar isso Então quando a gente Não quer alterar A gente fica Na mesmice E passa as vezes Uma existência inteira Na mesmice Aqui o próximo parágrafo Eu acho muito interessante Lembrando que você está Chegando aí O programa é Momentos com Joana de Ângeles Nós estamos estudando Estamos estudando O livro Homem Integral No seu capítulo 5 E o tópico Doenças físicas e mentais Qual o parágrafo Que eu numerei Um, dois, três Quatro Quinto parágrafo Não é isso? É em razão Em razão Quinto parágrafo Isso, quinto parágrafo Para você não se perder aí A Joana vai dizer o seguinte Em razão disso Podemos repetir Que somente há doenças Porque há doentes Adoro isso aqui Isto é A doença É um efeito De distúrbios Profundos No campo Da energia Pensante Ou espírito Então As doenças Ainda existem Porque somos espíritos Doentes Evidente que no mundo Elevado Nos mundos mais elevados A doença não existe Tal qual nós conhecemos A doença ainda É uma necessidade Humana E aí algumas pessoas Podem perguntar Por que pessoas então Como Chico Xavier Mário Tereza Passaram por tantas doenças Eles próprios pediram Porque muitos deles Não tinham necessidade Mas eles queriam Dar o exemplo Perfeito Como o próprio Cristo Como o próprio Cristo Não precisava Da cruz Mas ele quis Dar o exemplo Ele quis mostrar A renúncia Daquele O enviado de Deus Chamado Filho do homem O governador Do planeta Não fugiu Do testemunho Que foi uma frase De Joana de Cusa Para o seu filho Quando estavam ali Morrendo queimados Que Jesus era puro E não desdenhou Do sofrimento Então esses espíritos Eles aceitam As doenças E as provações Até para nos servirem De exemplo Sim Porque senão pareceria Que haveria privilégios Imagina Chico Xavier Sem nenhum problema De saúde Ah porque ele é Chico Xavier Não Bezerra de Menezes É Bezerra de Menezes O Divaldo Franco Que outro dia Falou que estava Com tanta dor Tanta dor Que ele implorou A Joana Que desse uma ajuda Porque ele não estava Mais aguentando de dor E ela ainda foi Falar para ele assim Mas meu filho Francisco sentia Tanta dor E cantava Cante Aí ele falou Nunca mais Eu lhe peço nada Claro que Joana Não fez isso Com indiferença A dor do Divaldo Claro que ela estava Ajudando Ela só quis Mostrar para ele E para nós De que não há Privilégio Mas em regra geral Na terra Nós Somos doentes Porque o nosso espírito É doente E nos colocamos Como coitadinhos Poderíamos A vitimização Poderíamos Poderíamos nos poupar A muitas doenças Se não odiássemos Tanto Isso Se não alimentássemos Tanta mágoa Tanto ódio No coração Tanto ciúme Tanta inveja Sentimentos Sentimentos que nos adoecem Você me lembra Um momento Que o Chico Estava meio deprimido Uma das histórias dele E aí O Emmanuel Chegou para ele E perguntou Por que você está assim Triste Chorando Ah porque eu tive Com um amigo meu De agora de infância E ele Virou para mim E falou Que ele tinha se formado Ele era farmacêutico E olhou para mim E disse Olha como é que você está Olha eu sou farmacêutico Formado Casei Tive duas filhas E tenho netos E aí ele foi Se deprimindo Como qualquer ser humano E aí Comentou com o Emmanuel E Emmanuel falou para ele Olha Você está completamente enganado Você é É uma pessoa que Você também casou Mas casei com quem? Com a doutrina espírita E Você teve filhos Que são seus livros E teve os netos Que são Os livros escritos Em outros idiomas E aí ele diz Que Ele diz assim Eu queria ficar deprimido E o Emmanuel Não deixava eu ficar deprimido É tudo é um ponto de vista Como coloca Allan Kardec Em Evangelho segundo o Espiritismo É verdade Dependendo de como a gente Olha a vida E o que nos acontece Aí a gente lembra De Paulo de Taço Quando ele numa epístola Diz Em tudo dai graças Exatamente A gente em tudo reclama É? Olha só Pode estar tudo bem É A gente vai dar um jeito De reclamar de alguma coisa Com certeza Somos almas doentes Como diz Joana aqui Nós somos doentes Eu falo sempre isso Eu sou um doente Eu me vejo como doente Ah, mas você é espírita Você é psicólogo Você está na rádio Mas eu sou doente Seria Seria se iludir Achar diferente Eu sou doente Entendeu? Eu preciso Me cuidar Não vivemos em desespero Exatamente Não é? Exatamente Isso não Mas a condição de enfermo Se reconhecer Quando a gente começa a achar Que é aquilo que em verdade Não é Já é uma doença Porque olha Não se perceber dessa forma É exigir dos outros O que nós não somos Perfeitamente E é o que normalmente Isso acontece Nós exigimos do próximo Aquilo que nós não somos A perfeição A minha esposa Que vem de origem evangélica Ela mesmo Em muitas situações Que nós passamos Com pessoas Que se diziam Amigos Vamos dizer assim Falavam E aí Ela ficava Meio revoltada Aí eu dizia pra ela Assim Calma Calma Porque nós não estamos Passando nada Porque não temos que passar Né? E você tem que entender Que a gente não pode exigir Do próximo Aquilo que ele ainda não tem Então Com o tempo Aí vem a educação O tempo A Ela hoje Vê Gente Mas é isso mesmo Que você Você estava falando Então a doutrina espírita Ela te dá a base Mas você tem que buscar Você tem que buscar Porque está lá Né? No evangelho Está lá em Jesus E a gente só quer olhar Aquilo que nos interessa Né? O que não nos interessa A gente deixa pro lado Olha É importante Nesse breve tempo Que resta Lembrar o ouvinte Que para nós Quando estamos aqui Nesse estúdio Gravando Esse programa Lendo a mensagem E raciocinando Em conjunto Buscando Alcançar o mínimo Do sentido da mentora A vibração é muito boa Mas lá fora Dentro da nossa vida Pessoal em casa Na rua O desafio é igual ao dele Exatamente Eu por exemplo Quando dou palestras Eu falo isso O nosso desafio Não é que Aqui nós somos fraternos Aqui nós nos abraçamos Beijamos Oh minha irmã Meu irmão O nosso desafio É daqui para fora Do centro Né? É lá que nós vamos Encontrar os debates Os embates E é aí que vamos Nos desenvolver E nós temos que agradecer O outro Que ele É utilizado Como instrumento Para nos lapidar Chegamos ao final E deixamos como mensagem Essa frase do Joana Vamos cuidar primeiro Do espírito Porque é daí Que provém Todos os males O corpo Como consequência Vai reagir positivamente Jesus sempre Porque eu lembrei agora Do Djalma Santos Um abraço Muita paz a todos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro